Bota onde quiser, bota na boca da boca, bota na cara, bota onde quiser Pensa nesse meu trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio, viciou no leitinho, eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretal, tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo pruto, eu tô tonto de lado de estela Quero ver esquecer o pretal, tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo pruto, ela pensa, lembra, pensa, lembra no trabalho Ela sonha comigo dormindo